Uma mulher de 41 anos foi morta de forma selvagem na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha. Segundo a polícia, o suspeito é o ex-marido, que tem a mesma idade da vítima. Ele jogou uma quantidade de gasolina no corpo dela, na casa, e atiou fogo. Eidiana Gomes de Souza morreu carbonizada. O homem, gente, olha só, ele assumiu o crime dizendo que a ação não daria em nada. Ele disse isso para a polícia, Miguel. Foi exatamente isso, Saulo. E de acordo com o boletim de ocorrência, ele confessou que discutiu com a ex-companheira, jogou gasolina no corpo dela, na casa, e depois ateou fogo. Ele teria dito também em depoimento que fez tudo isso porque a vítima, Eidiana, estaria perseguindo ele. Até então, segundo o boletim de ocorrência, a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Além disso, o homem já esteve preso e responde por alguns crimes. Inclusive, o registro policial traz a informação que um dos crimes é estupro de vulnerável e as vítimas seriam as duas filhas do casal. Portanto, as corporações compareceram à cidade de Novo Cruzeiro após testemunhas informarem que uma casa estava em chamas e que havia uma mulher dentro dela. Portanto, o incêndio foi apagado com a ajuda dos populares e o corpo da mulher encontrado carbonizado dentro do banheiro da residência. Após todos os procedimentos, o corpo dela foi encaminhado para o IML de Teófilo Ottoni. Já o homem, de 41 anos, foi para a delegacia da cidade. Saulo Bernardo.